A informação que chega a respeito do Edson Arante do Nascimento, o Rei Pelé. Ontem a Record TV tinha trazido informações de que o estado do Pelé tinha piorado. E a filha do Pelé, a Kelly Nascimento, se posicionou através das redes sociais de anual conto que ela disse a respeito desse assunto. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no Arco. Você não conhece o nosso programa? É muito simples e fácil para você se inscrever. Olha como é fácil mesmo. Basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Então, minha gratidão para você que está aí do outro lado. Na Record, tinham falado o Gotino, a equipe da Record, de que a situação do Pelé tinha piorado bastante. Chegou a se dizer, inclusive, que o estado dele estava grave. Porque ele tinha voltado para a UTI, dessa vez por conta de um problema na laringe. Lembrando que, originalmente, o que motivou a primeira internação recente do Pelé no hospital Albert Einstein foi um tumor no cólon. No entanto, a filha do Pelé, a Kelly Nascimento, através de um post nas redes sociais, onde, inclusive, ela aparece ao lado do pai, ela diz a seguinte expressão, que o pai, de fato, deu um passo para trás, mas que tinha, depois, no final do dia, dado dois passos para frente e que estava ainda no caminho da melhora. A informação oficial do hospital é que o Pelé segue internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Te encontro na próxima conexão.